Olá, tá começando o nosso Pode Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás e por estarmos no mês de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, é um mês especial em relação à saúde da mulher. Tratamos de um tema com muita propriedade que é a endometriose, porque é um tema muito recorrente na população feminina, acomete 10% das mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. Eduardo Camelo, que é diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Eu não sabia que era tão frequente, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A endometriose realmente é um tema extremamente importante de ser discutido, exatamente porque acomete em torno de 10% da população feminina e é uma patologia que ela tem controle, mas ela não tem cura. Então, realmente, é de extrema importância a gente conversar sobre isso hoje. O que é a endometriose? Para a gente entender fisiologicamente o que acontece. A endometriose é o crescimento daquela parte que reveste a cavidade uterina, fora da cavidade uterina. Então, ela pode, essa, esse revestimento chama endometrio. Se esse revestimento estiver na pelve, estiver próximo ali entre o útero e o intestino, estiver entre o útero e as vias urinárias, se estiver na cavidade abdominal e outros lugares, se estiver no pulmão, como a gente estava conversando, se estiver no canal auditivo. Então, é esse conteúdo que existe dentro do útero, que é o endometrio, crescendo fora desse local específico que ele deveria crescer, que é a cavidade uterina. É um tecido? É um tecido, exatamente. Na realidade, esse endometrio, ele é o tecido que descama na menstruação. Então, normalmente, no ciclo menstrual da mulher, esse endometrio se espessa e aí, no final do ciclo dela, tem a menstruação e aí, essa menstruação é uma descamação desse tecido. E a gente conversava aqui, antes da gravação, sobre o fato de isso aparecer, de repente, até no pulmão, que foi o que o senhor citou agora. Endometriose no pulmão, o senhor me disse que há casos de sangramento pelo ouvido. É assustador isso. Isso. São casos relativamente raros. O mais comum é a endometriose pélvica, realmente, do dia a dia. Mas casos raros, como endometriose pulmonar. A gente tem, até estava comentando que tem um episódio do House, que fala sobre um caso de uma paciente que estava com endometriose pulmonar. E aí, outras regiões, também, como o ouvido e outras partes do organismo, às vezes, podem ser cometidas. Mas, o mais comum, o corriqueiro, o que a gente está falando de 10%, é a endometriose pélvica. E a endometriose é responsável por quantos por cento dos casos de infertilidade feminina? Então, de infertilidade feminina, dos casais que aparecem, por exemplo, no meu consultório, que eu só atendo infertilidade hoje em dia, 40% das mulheres que frequentam o meu consultório, são portadoras de endometriose. É muito, é muito. Quase a metade. E por que que chega a esse ponto, da mulher ficar infértil? Exatamente, porque o crescimento desse tecido, que era pra estar dentro do útero, em outras regiões, como a pélvica, a trompa que fica ao lado do útero, acaba causando ali um processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório acaba distorcendo ali a anatomia pélvica e essa distorção da anatomia pélvica leva ao quadro de infertilidade. É como se ele fosse tampando tudo ali, né? E não permitisse a fecundação. Exatamente, muitas vezes acaba obstruindo a trompa, acaba dilatando a trompa, então o encontro dos espermatozoides com o óvulo, que é fundamental no processo para engravidar, acaba não acontecendo ou acaba sendo muito dificultado nas pacientes com endometriose. O tratamento é cirúrgico, doutor? O tratamento da endometriose, ele pode ser cirúrgico. Geralmente, a cirurgia, ela é um pouco mais de exceção, né? Depende dessa paciente, depende do sintoma dela. Como é uma patologia que não vai ter cura, normalmente o que que você tem que fazer? O controle da doença. Essa doença dá dois sintomas principais, que é o que? Dor e infertilidade. Então, quando você tem esses, um desses dois sintomas, você vai direcionar o tratamento. Se o sintoma for dor, a grande maioria dos casos vai ser tratada com medicação a princípio. Os casos que não resolveram com a medicação e tem chance de dar alguma complicação, são os casos que merecem cirurgia. Nos casos de infertilidade, geralmente o tratamento é com reprodução assistida, muitas vezes com fertilização in vitro. Os casos que tem infertilidade, mas tem um risco de complicação, aí são, é indicado cirurgia. Em geral, quando que é indicado cirurgia, né? Quando a endometriose tá tão avançada que tá com risco de obstrução do intestino, quando a endometriose tá tão avançada que tá com risco de obstrução das vias urinárias, quando a endometriose tá tão avançada que a trompa começa a ficar dilatada, quando a endometriose tá tão avançada que a paciente tem uma dor que ela não consegue viver com essa dor, né? Então, eu resumo isso como as complicações que a endometriose pode causar. Ô doutor, e por que que demora tanto o diagnóstico, em média, sete anos pra se descobrir isso numa mulher? Normalmente ela vai descobrir ali quando ela tá tentando engravidar e não consegue? Exato. Na realidade, a mulher deve suspeitar já, às vezes, da adolescência, aquele quadro de cólica diferente, né? A mulher, geralmente, pode ter uma cólica, mas aquela cólica que é um pouco diferente, que de vez em quando ela tem que tomar um remédio a mais, que às vezes pode levá-la no pronto-socorro. Então, geralmente, essas cólicas um pouco mais fortes e quando elas são progressivas, ou seja, ela não era tão forte assim, mas ela começa a ficar mais forte. Então, esses casos sempre devem se suspeitar de endometriose desde a adolescência, né? E demora pro diagnóstico, porque a cólica é um sintoma interpretado pela grande maioria da população como um sintoma da mulher. Confunde com a menstruação ali, o sintoma da menstruação. Exatamente. Toda mulher acha que tem que ter cólica e muito pelo contrário. A cólica é o primeiro sinal, muitas vezes, da endometriose. Pode até não ser a endometriose, mas é bom investigar até que se prove o contrário em relação à endometriose. Outra coisa também que pode aparecer nos quadros de endometriose é a dor na relação, né? Muita gente também, às vezes, pensa que a dor, a relação pode ter dor. É normal. E é normal ter dor. E não, a relação sexual, ela não é acompanhada de dor, tá? Então, quem tá tendo dor, principalmente aquela penetração profunda, isso aí pode ser um sinal importante de endometriose. E é nesses momentos que você vai começando a suspeitar. Às vezes, a mulher não tem dor só na menstruação, mas ela, depois que acaba a menstruação, ela continua tendo dores pélvicas. Isso também é um sintoma da endometriose. Ela pode ser totalmente silenciosa? Não ter, a pessoa ser assintomática, não ter dor nenhuma, pode acontecer? Pode, pode ser assintomática, sim, tá? Só que... O que dificulta ainda mais o diagnóstico. O que pode dificultar o diagnóstico. Mas a gente acha que o problema do diagnóstico, isso aí foram... existem estudos de brasileiros, também são colegas nossos da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que publicaram esses estudos, falando do tempo até o diagnóstico, né? Existem estudos internacionais também, que às vezes um pouco de tempo a menos, um pouco de tempo a mais, mas realmente esse diagnóstico demora. Eu acho que, assim, é importante o esclarecimento, que é o que a gente está fazendo hoje aqui da própria população e é importante também treinar os ginecologistas para que eles façam esse diagnóstico, tanto eles quanto as pessoas ligadas ao diagnóstico, que são os ultrassonografistas, quem faz ressonância magnética e tudo mais. O ginecologista tem que pedir esses exames e esses exames estão disponíveis, por exemplo, na rede pública de saúde também? É, então, o ginecologista deve pedir esses exames, tá? É importante ressaltar aqui, a gente tem discutido isso direto, que aquele ultrassom mais comum que a mulher faz, mesmo sendo endovaginal ou transvaginal, muitas vezes o diagnóstico da endometriose não sai com ele. Então, existe um ultrassom que a gente chama de mapeamento da endometriose, né? Ou exame de rastreamento da endometriose. Ultrassom transvaginal para rastreamento da endometriose, tá? Esse exame, sim, é o exame que pode sair o diagnóstico e, na realidade, é um dos principais exames, tá? Em algumas situações, pode ser pedido também a ressonância magnética da pelve, que também é uma outra situação que, às vezes, você pode ter o diagnóstico da endometriose. Na rede pública de saúde, mais difícil um pouco conseguir esses exames. Isso, é. Existe um esforço aí dessas sociedades médicas, que a gente já até referiu, de exatamente treinar os médicos que estão no sistema único de saúde aí, né? Trabalhando para o sistema único de saúde, nesses diagnósticos, né? Para que o diagnóstico da endometriose seja mais precoce e um tratamento mais humanizado, né? Ou seja, mais tranquilo. Qual a relação da endometriose com câncer? Tem alguma relação? Não, não tem relação, tá? Não tem relação. A mulher que tem endometriose não precisa ter medo de que vai desenvolver um câncer no futuro por conta disso. Isso, exatamente. Não tem relação. Não tem relação. E, necessariamente, a mulher que descobre a endometriose num grau avançado, ela só vai poder engravidar por fertilização? Se ela descobre a endometriose num grau avançado, normalmente, esse grau avançado da endometriose, né, que a gente fala, geralmente tem uma associação extremamente grande com a infertilidade e só vai se resolver pela fertilização in vitro, geralmente. E aí é possível engravidar com a fertilização? Costuma dar certo? Costuma. Em casos de endometriose? Costuma. O que tem que tomar muito cuidado é, assim, fazer esse tratamento mais precoce, né? Uma paciente que tem endometriose e ela tá ali acima dos 30, 35, 36 anos, aí já começa a complicar, porque você associa dois problemas. Uma reserva ovariana mais baixa associada a uma patologia que é a endometriose. Então, essa associação de problemas pode levar a mulher a um quadro, às vezes, de esterilidade, ou seja, ela não conseguir engravidar de forma nenhuma. O doutor, o principal alerta dessa conversa, pras mulheres que nos assistem, então, nesse momento, é pra que estejam atentas aos sinais do corpo, né? Isso, isso. E que não menospreze a dor da menstruação, que às vezes não é a dor da menstruação. Exatamente, exatamente. A cólica, ela deve ser suspeitada sempre, né? Tem cólica, vai no médico, conversa, explica direitinho como que é essa cólica pra ele e vê se, realmente, ele não poderia afastar a problemática da endometriose pra deixar todos tranquilos, né? E também, a paciente que tá tentando engravidar, passando ali vários meses, um ano, sem conseguir engravidar, pode suspeitar também, né? Principalmente, se ela tiver um desses outros sintomas, que a endometriose pode ser o impeditivo e aí seria uma das indicações, às vezes, das fertilizações em vida. E aquela paciente jovem, também, que descobre a endometriose, também não precisa se desesperar achando que nunca vai poder ter filho. Há tratamento? Há tratamento e, principalmente, controle, tá? A paciente jovem que descobre com a endometriose, ela tem que ficar atenta, porque ela não deve fazer essa soma de fatores. Porque uma das causas principais, hoje, de infertilidade é a idade da mulher, não é uma patologia, é a idade da mulher. Então, se ela soma uma idade avançada com a endometriose, o que pode acontecer? Aí, o tratamento fica muito difícil e irreversível. Ou seja, ela não ter sucesso, às vezes, no tratamento dela. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bate-papo bom. Acho que vamos abrir a mente aí de muitas mulheres e, para que elas procurem, estejam atentas à saúde e procurem fazer os exames, né? Porque há tempo de reverter essa situação, né? Se for o caso de alguma delas. Sim, eu agradeço estar aqui com vocês e me sinto muito satisfeito em poder contribuir com a população através dos esclarecimentos. Muito obrigada. Bom, esse foi o nosso Pode Proziar de hoje. Estou ficando por aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?